Queridos, visto que o casamento é um estado honroso, vocês prometem, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, em receber este homem como seu legítimo esposo para viver com ele conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Você promete amar esse homem? Você promete honrar ele, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade e manter-se fiel a esse homem enquanto os dois viverem? Sim. 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 Mediante o sim dos noivos, eu peço que vocês retornem ao lado do do Varão e agora eu quero que chegue até mim as alianças. Sim. 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 Eu quero que cada pessoa levante a mão para cá, Senhor. Querido Pai, apresento a Ti estas alianças, Senhor, para que a mão do Todo-Poderoso venha ungir-nos, para que a bênção do Deus de Abraão esteja sobre as alianças. Eu apresento a Ti, meu Pai, para que o óleo do Teu altar venha agora e essas alianças que serão colocadas em ambos os dedos. Nunca saia, a não ser quando a morte se separar. Assim nós abençoamos para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmão Tadeu e Irmão Patrícia. Irmão de frente para o outro e olhando um nos olhos do outro, recordando a primeira vez que vocês não chegaram. O coração bateu mais forte e naquele olhar começou a nascer um grande amor. Tudo deu certo. Deus aprovou e abençoou. E vocês se uniram. Eu quero que o irmão Tadeu olhando nos olhos da sua amada. Diga comigo, Patrícia, você é a mulher da minha vida. Me orgulho em ter você junto de mim. E como prova do meu amor, colocarei no teu dedo esta aliança para tirar somente com a morte. Pode colocar no dedo da tua amada, a mão esquerda, a mão esquerda e um forte aplauso. Irmão Patrícia, olhando nos olhos do teu amado, diga comigo, Tadeu, você é o homem da minha vida. Não tenho palavras para explicar o quanto te amo. Quero terminar meus dias ao teu lado, sempre te amando. E como prova do meu amor e do meu respeito, coloco no teu dedo esta aliança. Pode colocar. Mais um aplauso bem forte. Irmão Hélio. Olhando nos olhos do outro, recordando o primeiro olhar, quando nasceu aquela flor linda que é o amor. Eu quero que você, olhando nos olhos da tua amada, diga-lhe isso. Eu amo você, eu amo você, todo o meu coração. Enquanto eu viver, quero estar do teu lado, te amar, te honrar e te respeitar. E como prova do meu grande amor, colocarei no teu dedo esta aliança. Pode fazer. Vamos aplaudir. Luiz, diga comigo, velho, você é o homem da minha vida. Eu amo você. Nada pode explicar o meu amor por você. Quero estar ao teu lado, te honrar, te respeitar. Enquanto viver, coloque no dedo o teu amado como prova deste mundo de amor. Mais um aplauso. Mais um aplauso. Ademir, espelho. Não é essa, pai. Não é essa, pai. Olhando nos olhos um no outro, e como um filme passa na mente já grande de vocês. Quando aquele amor, como um botão, começou a desabrochar. E vocês, aprovados por Deus, uniram-se. E hoje estão aqui, ensolinizando diante de Deus. Eu quero te valer, olhando nos olhos da tua amada. Você diga, filho, você é a mulher da minha vida. Eu amo você. Amo de tal forma que não há como explicar. Quero ficar ao teu lado, por toda a vida, esta aliança. Pode colocar. Olha que bonito. Vamos aplaudir. Muito bom. Amor, olhe nos olhos da tua amada. Essa mulher que Deus te loucou ao teu lado, para ser a minha e a minha. Diga comigo, Josiane. Você é a mulher da minha vida. Diante de Deus, e dessas testemunhas, confesso mais uma vez. Eu te amo, de todo o meu coração. Enquanto viver, quero estar ao teu lado. Te amando e te amando. Por prova do meu amor, coloque no teu beijo esta aliança. Pode aplaudir bem forte. Obrigado. E daí, Felipe, olhando nos olhos da tua amada, é claro que muita coisa, como um filme, vem na nossa mente. Aquele momento bom, precioso, quando surgiu a Dayana em sua vida. Talvez um momento em que você não esperava, ela chegou. Chegou enviada por Deus, para ser tua mulher, tua esposa, tua amada. Olhe nos olhos dela e diga a Dayana, você é a mulher da minha vida. Eu amo você, de todo o coração. Quero sempre te honrar. Quero sempre ser fiel a ti. E te respeitar. E estar do teu lado. Cuidar de você, enquanto nós vivermos. Como prova do meu amor, coloque no teu dedo esta aliança. Pode aplaudir, gente. Ainda, olhando nos olhos do teu amado, diga comigo, Felipe, você é o homem da minha vida. Bendito dia, em que você surgiu, enviado por Deus, no meu caminho. Quero sempre te amar e estar do teu lado, mesmo nos momentos difíceis. Conte comigo. Quero sempre te honrar, te respeitar e ser fiel a ti. E como prova do meu grande amor, colocarei no teu dedo esta aliança. Pode colocar? Vamos aplaudir bem forte. Agora nós queremos orar pelos doidos, disseram sim, colocar as alianças. Eu quero que vocês cheguem junto de mim aqui. Eu quero que vocês cheguem junto de mim.